Vão passar serão na mão, assim, assim Cortou, cortou? Não, cara, eu me perfei Ó, Matheus, com o fechinho, rapaziada Nossa, cortou? Cortei Batei, só batei lá Nossa, só batei, filha É, só batei, só batei lá Nossa senhora, só passou, rapaziada E aí, Joãozinho, salve Salve, salve aí, Joãozinho Aí, o Matheus já Cortou um já O fechão laranja Não, cortou Ó, o Zuzinho com o chicote aí, ó Zuzinho tá com o chicote E aí, menor? Deixa eu catar o fechão Deu sorte, hein Agora ficou legalzinho Saiu um solzinho, né Vai dar estirante Volta pra cá, volta pra cá Olha o outro vindo em você Rapaziadinha, ó o Matheus aí Já cortou um Muito ela, rapaziada Acompanha, acompanha Na sua mão Cortou, ela parou Nossa, morreu ela ainda Eco Só passa Calma, ó Agora, ó Agora eu consigo jogar, ó Olha lá, cortei, cortei, ó Toma, Matheus Já foi dois, já Um azul O Zuzinho foi embora É do peixão azul Que tava lotado Olha lá, tá vendo? Luxo É fazenda Já como tá aqui, ó Rapaziadinha ali, ó Rapaziadinha lá, ó É louco Macha Oi E aí, Lincão Suave Tá cansado? Ó, cortou o cabelo Onde tá como? Você é o bichão mesmo, hein Doido Olá, o bichão Qual que é? Não, tá não Tá mandado não Vai mandar daqui a pouco Nossa, para isso aí Traz, traz Tá lá, para aqui Tu não parou Puxa, puxa, puxa Presta atenção, presta atenção pro seu Presta atenção pro seu Calma aí Já pegou lá Segura aí na frente aqui É, ó Desenrola aqui, velho Desenrola aí É, ela Que eu quebre É, ó Vai ter quebradinho Acho que embolou muito, hein Descarrega assim mesmo Como eu vou na linha E aí, me bota Cortou, cortou Cortou? Vamos lá Descarregando, Matheus Ela vai cortar o outro na mão Se ela tá gravando no relo pro YouTube Cuida aí, na sua mão aí A flechinha vai fechar na sua mão Vai fechar na sua mão aí, ó Nossa É, como é, tá bom Puxa, você vai me cortar Você não tá vendo, mano Não puxa Ó lá, mano Me cortou Aparei Não puxa Não puxa Aparou um A flechinha veio tomando relo Quer ver? Nossa Já era, rapaz Cortou já Atrás Deixa o chileno aqui, ó É isso aí, rapaziada Tamo junto E é isso Valeu Fui Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal